Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Voltei de novo! Esse é o canal Apaixonada por Cosméticos e eu sou a Célia Lima. No vídeo de hoje, meus amores, o que é que eu vim mostrar para vocês? No vídeo de hoje, então, eu vim mostrar para vocês quais foram os produtos que eu utilizei quando eu estava com o meu cabelo poroso. Lembra que eu tive que fazer uma remoção de tinta que eu usei o produto? O meu cabelo ficou poroso? Então, naquela época, eu tive que usar alguns produtinhos para trazer o meu cabelo de volta e para tirar esse efeito, esse dano que o removedor de tinta causou no meu cabelo. Então, eu tinha que retornar esse cabelo e usar alguns produtinhos. Bom, como eu ainda não conhecia muitos produtos ainda para utilizar para cabelo poroso, porque, na verdade, meu cabelo é seco, ele é um cabelo que não é oleoso, é um cabelo naturalmente seco, né? E até pedi algumas sugestões aí para o pessoal, mas, porém, ninguém me deu nenhuma sugestão. Acho que só, acho que é a Eliane, né? Eliane, beijo para você, meu amor. Você me indicou um acidificante, né? Para que eu passasse no meu cabelo. Então, obrigada aí pela sua sugestão, tá? Foi muito bom, andei pesquisando também esses acidificantes, mas, assim, não cheguei a usar nenhum, porque ainda bem que eu consegui reverter esse cabelo antes. Mas já estava, já, pesquisando para comprar, para utilizar, porque eu sei que é muito bom. Então, muito obrigada pela sua sugestão, tá? Deus abençoe, tá, meu amor? Então, assim, o primeiro produtinho que eu usei básico, que eu vi no supermercado, foi esse daqui, meus amores, ó, da Scala, tá? Então, esse produtinho aqui, ele é um produtinho indicado especificamente para cabelos que estão porosos, tá? Então, ele diz assim, eu verifiquei a embalagem, tá? É da Scala. Então, ele possui aqui dois, ele diz assim, ó, Scala Expert, vinagre de maçã com queratina vegetal. Ele promete brilho extremo, reduz a porosidade dos fios. Ele está indicado para a etapa de reconstrução para cabelos que estão ressecados, para cabelos que estão com frizz, né? Ele é um produto liberado. Ele vem aqui como carro-chefe dele aqui, o vinagre de maçã e a queratina vegetal, tá? Então, temos dois destaques aqui, que vão aí entrar nesses fios para fazer essa restauração, esse efeito reverso aí para tirar os danos. Lembrando que esse creme não é um creme de alta performance, né, meus amores? Como eles dizem aí, né? Não é um creme de alta performance. E os cremes que não são de alta performance, eles não têm tantos ingredientes, tantos componentes aqui dentro, que são muito potentes, que são produtos bem elaborados, caros. Então, ele tem aqui o vinagre e tem a queratina, coisas básicas que nós usamos aí no nosso dia a dia, tá? E que não são agentes ativos aí tão caros. Então, aqui não temos um creme de alta performance, tá? Temos um creme, eu diria, um pouco mais baixo, tá? Então, se você quer um creme de mais alta performance, você vai ter que procurar um creme que tenha mais ingredientes, assim, que vão atuar melhor para o seu caso. Então, esse aqui, meus amores, foi um dos produtinhos que eu usei, não danificou meu cabelo, não quebrou meu cabelo, não embureceu meu cabelo. Já usei ele umas três vezes, ele tá aqui, ele é bem branquinho, tá? Grisalho, vocês podem usar, ele é super branquinho, parece um leitinho. Ele é bem molinho também, não é muito duro, não, ó. Ele não é muito, mas também não é tão aguado, tá? Ele tá assim na média. Então, assim, eu gostei dele, tá, meus amores? Ó, na tampinha dá para ver mais ou menos, aqui na borda, ó. Aqui na borda, dá para ver como ele é. Ele não é muito duro, mas também não é tão aguado. Eu gostei dele, indico para vocês, para mim ele foi bom, tá? Outro produtinho, meus amores, que eu usei quando eu estava com o meu cabelo super danificado por porosidade. Ainda bem que minha porosidade, eu, na verdade, não tenho cabelo poroso, tá? Apesar de parecer, não é. No toque, não é. Então, assim, tem aquelas porosidades por produtos químicos, tem aquela porosidade que a pessoa tem aquele cabelo, já nasce aquele cabelo naquele local. Às vezes, é só no local que ela tem aquela porosidade, às vezes, é só aqui atrás, né? Às vezes, a pessoa tem mesmo o cabelo já poroso. Às vezes, por uma questão de você estar com os seus fios mais brancos, sabe? Porque o cabelo branco, ele perde o pigmento, então ele fica um cabelinho mais sensível. Então, se você não cuidar dele com carinho, você tem que cuidar do branco, assim como você cuida do colorido, tá? Do pintado, do natural, do cabelo virgem. Os cuidados com o cabelo branco é a mesma coisa. Você vai hidratar, você vai nutrir, você vai reconstruir esse cabelo e você vai sempre estar cuidando dele, da mesma forma. E cuidado com os produtos pigmentantes, tá? Porque ele absorve as cores. Então, assim, meus amores, voltando aqui ao cabelo poroso. Qual mais o produtinho eu usei? Eu usei esse produtinho aqui, ó. Vocês já devem conhecer ele, porque eu tenho resenha dele no meu canal, tá? Tem duas resenhas dele, uma bem antiga e uma mais atualizada. Esse produto aqui é o produto da linha, da linha, da marca da Embeleze, ele é da linha da Novex e ele é um produto de reconstrução. Ele contém como ativo aqui, principal destaque, o carro-chefe dele aqui é o colágeno, tá? Então, vamos lá, ele diz assim, fusão de colágeno, creme de tratamento ultra profundo e ele vem aqui, que ele diz aqui, é Novex, sempre novo, sempre meu, ó, pra cabelos porosos e sem brilho. Certo, meus amores? Então, aqui tem uma tabelinha que diz assim que vai dar 23%, né? Vai aumentar o diâmetro do seu fio e vai te dar 80% de brilho. Ele contém 1kg e ele é um cremezinho pra você usar como um condicionador no box, tá? Ele é um creme de banho, tá? É uma máscara pra você deixar muito tempo. Então, a gente tem que obedecer, a gente tem que obedecer, seguir as regras de tempo das máscaras. Porque senão pode ter um efeito rebote, tá, meus amores? Então, assim, é 3 minutos, é 3 minutos, é 15, é 15, é 10, é 10, é meia hora, é meia hora, é 20 minutos, é 20 minutos. Então, não, não fico ultrapassando. Se é 3, é 3. 3 não é 5, 3 não é 7, 3 não é 10. 3 é 3. Então, se mandar seguir 3, segue 3. Se é 10, é 10. Então, é isso, meus amores. É uma máscara de box, pra mim foi muito boa, tá? Olha, ela não cai, ela é bem dura. Olha, olha lá. Ela é bem grossa, bem consistente, ela não cai. Pra mim, ela foi muito boa. Então, eu indico pra vocês também essa máscara pra quem tem cabelo poroso, tá bom? Tô acelerando aqui, porque senão o vídeo fica longo. A gente começa a falar, porque quer falar um monte de coisa, né? Depois acaba falando o que não precisa e o que precisa mesmo a gente não falou. Então, essa daqui, meus amores, é a terceira máscara também indicada pra cabelos porosos, tá? Se você ler aqui atrás, você vai ver que ela é indicada pra cabelos que estão porosos, pra cabelos que estão com os fios que estão ficando porosos, ressecados, pra cabelos que estão ficando quebradiço, que perdem aquela elasticidade. Então, aqui o Novex, o reconstrutor da Novex, da linha da Embeleza, ele vem com essa pegada aqui do ácido hialurônico, que ele promete aqui o quê? Uma injeção, né? Uma injeção de força, uma injeção de reconstrução intensa, e ele produz aqui o Max Luminosidade, né? Que vai te prometer brilho. E ele contém, né, gente, o ácido hialurônico, né? Como destaque dele aqui. E ele tem um efeito corpo e volume. Primeiro, preenche a fibra capilar. Então, ele vai agir como um reconstrutor, ele vai preencher essa fibra, ele age que nem uma colinha, né? Assim, que nem um cimentinho lá, onde tá danificado. Você vai lá e dá aquela... Passa lá o cimentinho, ele fica coladinho de novo, não quebra. Então, assim, creme de tratamento, muito profundo, reconstrutor, tá? Ele é um creme reconstrutor também. E ele é também pra cabelo que tá poroso, tá bom, meus amores? Esse daqui foi um dos que eu também usei e gostei e indico para vocês. Agora, esse creme aqui, ó, também, meus amores. Olha, esse aqui já é um creme, ele é de pentear. Então, ele também usei ele. Continuo usando, que ele ainda não acabou, tá? Continuo usando ele, ele é pra cabelo poroso, indico pra vocês. Ele vem escrito assim, que ele é uma infusão de colágeno. Mesmo que tá escrito na máscara. Pra cabelo poroso, pra cabelo que tão sem brilho. E esse aqui é o creme de pentear, o partezinho da máscara. Tem também o shampoo e o condicionador, tá? Eu não usei o shampoo e o condicionador, mas se você usou, por favor, deixa pra mim embaixo nos comentários. Como que é? É bom? Deixa o cabelo duro? Não deixa? Deixa maleável? Escreve pra mim embaixo saber, tá bom, meus amores? Eu gostaria muito de saber de você que usou o shampoo e o condicionador aqui, dessa linha aqui, ó. Da colágeno, né? Colágeno, infusão de colágeno da Novex. Tá? Usei também esse daqui. Usei, como eu já falei no vídeo pra vocês anterior, esse produtinho aqui, ó. Para cabelo poroso, que pra mim foi super bom, tá? Reconstruiu muito o meu cabelo, amei, tá? Indico pra quem pode, quem não pode, quem já sabe que não pode, então não pode, tá bom? Agora, quem pode, sem problemas. E um, meus amores, que eu vou mostrar pra vocês, olha. Lembra a máscara? Eu usei esse daqui, ó. Quando eu tava com o meu cabelo bastante poroso, eu usei a máscara desse aqui, ó. Do Dr. Rissino, tá? Foi muito bom mesmo. Assim, a primeira vez que eu, na primeira passada que eu passei a máscara, não o creme de pentear. Eu peguei a máscara e passei a máscara do Dr. Rissino no meu cabelo. Quando eu passei ela no meu cabelo, foi como, sabe, como um choque, assim. Ela já fechou toda a cutícula que tava toda uriçada, toda aberta. Ela já fechou, ela selou, sabe? Ela selou as cutículas do meu cabelo e o cabelo reteu até o volume, porque ela selou bem. Mas foi a máscara desse cremezinho aqui, o Dr. Rissino, tá bom? Esse daqui também, ó, indico pra vocês, tá? Então, eu indico tanto a máscara como esse daqui, se você tem cabelo poroso, tá? Porque pra mim foi bom. E eu testei na época que o meu cabelo tava bem crítico, tá? Então, funcionou muito bem a máscara do Dr. Rissino. Então, é isso, meus amores. Fico por aqui. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal, ativa seu sininho pra você receber vídeos novos. Quando eu postar, o YouTube vai te recomendar. Deixa o likezinho se você gostar, comenta, compartilha. E é isso, meus amores. Beijo pra vocês e até mais. Fui.